E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com você, continuando essa nossa série de Marketplace Conference em e-commerce Brasil. Se você não é aluno do curso, você vai ver o conteúdo no canal, então você vai recebendo toda semana, a gente vai ficar ainda várias semanas falando sobre isso, até porque eu tô tentando falar com pessoas que fazem a diferença dentro desse nosso mercado, tá certo? E do meu lado eu tenho o CMO da 00K, André Ferracini, tá? Ele tem uma experiência gigantesca em Marketplace, uma experiência gigantesca em e-commerce e até mesmo do mundo online. E a gente tava batendo um papo sobre a importância do Marketplace nos números, do e-commerce, que são fantásticos pra esse ano perante ao cenário atual do nosso país. Então eu queria um pouquinho da opinião dele sobre isso, lógico que ele vai dar bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, mas eu já queria deixar essa primeira pergunta. Andrezão, e aí, tudo bom, cara? Tudo jóia, Alê. Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês. Bom, esse evento eu acho que tá sendo bem interessante por conta de que é o primeiro evento onde o fórum e-commerce, ele realmente tá falando de Marketplace. Nos últimos fóruns de e-commerce a gente sempre via uma penetração dessa galera de Marketplace, mas era uma coisa muito superficial. Então eles criaram um evento aí só pra Marketplace, então eu queria falar que eu acho essa iniciativa fantástica por parte do Baeta, da Vivi, a galera do e-commerce Brasil, que a gente respeita muito, é uma galera que sempre apostou muito forte no e-commerce brasileiro, sempre quis fomentar esse mercado, levando informação, levando instrução e ajudando realmente quem precisa e quem tá com essa vontade e trazendo sempre as referências de mercado. Então como esse evento é focado 100% em Marketplace, eu achei que a iniciativa foi fantástica. Eu tô bem satisfeito em que esses eventos de Marketplace comecem a crescer mais, porque hoje a gente sabe que o Marketplace já é quase o e-commerce na sua totalidade. Antigamente a gente tinha os e-commerces e os Marketplaces eram os patinhos feios. Hoje o Marketplace é o cisne, né? Exatamente, é o que eu penso também, a gente tá num cenário de previsão de faturamento do e-commerce nacional hoje de 53 bilhões pra 2018. E aí você me fala, pô Alexandre, o que é isso? É crescimento de 12% com relação ao ano anterior. Então num ano ruim ainda tá crescendo 12%, num ano de greve, num ano de eleição. Então, Andressão, qual a importância do Marketplace hoje, tanto pro vendedor quanto pro lojista? Vamos dizer assim, o Magazine Luiza tem vantagem também em ter o lojista dentro do Marketplace? Então, se você imaginar aqui, por exemplo, o Submarino, né? Que começou com uma lojinha de livro, foi o primeiro e-commerce nacional e passou muito tempo continuando sendo um e-commerce de bastante relevância, de bastante confiança por parte do cliente. Eles tinham que fazer toda a operação, então eles tinham que fazer a mídia, eles tinham que tratar o cliente, fazer o pré-venda, fazer o pós-venda em eventuais casos, eles tinham que tratar do CD, eles tinham que tratar da compra dos produtos com fornecedores, eles tinham que lidar com todo o ecossistema do e-commerce. Faz todo sentido eles lidarem com a mídia, que é a parte que eles fazem mais, trazer audiência, elevar a qualificação de audiência, trabalhar com mídias mais assertivas, trabalhar com aquela publicidade direcionada, o remarketing. E os sellers, eles passaram a fazer o papel importante de cuidar da operação, cuidar do que realmente importa para o seller. Então, é meio que um ecossistema que se fecha de uma maneira muito positiva, tanto para o vendedor, quanto para o marketplace. E é interessante porque no marketplace, ninguém é grande nem pequeno. Então, assim, eu vejo, por exemplo, a C Cosmetics, que é a empresa do Ale, ela tem um nome no mercado, a gente já conhece, já confia. Mas tem aquele outro vendedor menorzinho, que também merece credibilidade, para ser amparado por uma grande marca. Então, isso é muito importante para o crescimento do próprio e-commerce no Brasil. Não só no Brasil, né? O mundo já tem essa coisa muito forte. Se a gente observar a China, a maioria dos sites de grande relevância lá, trabalham já no modelo de marketplace há muito tempo. Nos Estados Unidos também tem bastante coisa, no mercado europeu também tem bastante coisa. Tanto é que se a gente considerar a própria plataforma aqui, o Carrefour usa, é uma plataforma francesa. Então, isso daí já existe com bastante consistência lá. O Brasil está começando a caminhar, mas eu observo que a gente está caminhando a passos muito largos. Então, a gente primeiro começou o Mercado Livre, B2W, aí quando foi subindo, hoje a gente vê que todo mundo é marketplace, né? E uma coisa muito legal de ver acontecer são os marketplaces de nicho. Então, hoje a gente já tem o Madeira Madeira virando marketplace, existem outros marketplaces que eram lojas virtuais nichadas, que hoje estão virando marketplaces. Aí tem de artesanato, tem evangélico. Cara, se você olhar para trás, você vai ver uns 15 marketplaces nascendo. Eu acho isso muito interessante, tanto do cenário do e-commerce brasileiro, como o varejo de um modo geral. Legal, é exatamente o pensamento que eu tenho, eu acho que agrega para os dois lados. Andrezão, quero te ouvir mais um pouquinho da 00K. A 00K é um dos parceiros que eu tenho dentro do meu negócio. Eu sempre falo dos meus parceiros e a 00K faz parte dessa parceria e realmente é uma parceria, não é uma relação empresa só entre empresas, e sim a gente acaba fazendo parceiros e amigos lá dentro. Com o que a 00K está integrada, quais as empresas, o que a 00K, para quem não conhece, o que a 00K pode ajudar no negócio de alguém para a gente matar, passar régua, como dizem aí? Então, hoje a 00K trabalha com um tripé de softwares, então nós temos o 00K Core, que é a nossa ferramenta principal, que é a administração de vendas em diversos marketplaces. Hoje nós atendemos os maiores marketplaces, a gente está falando de Mercado Livre, B2W, Via Varejo, Walmart, Carrefour, Buscapé, Amazon. Enfim, a gente também está iniciando umas integrações com Madeira Madeira. Existe o pensamento de iniciar uma integração agora com a Saraiva também, que já está virando um marketplace. Hoje a Saraiva já é um dos maiores vendedores do próprio Mercado Livre, é interessante observar isso. A gente tem essa ferramenta, nós temos a ferramenta Amelianalytics, que é uma ferramenta de análise de business intelligence dentro do Mercado Livre. Ela faz uma análise dentro do ecossistema do Mercado Livre, e aí a gente fala, não, mas é só do Mercado Livre. Não importa muito, porque o Mercado Livre ainda é o maior marketplace, e sempre que alguém entra no Mercado Livre e digita alguma coisa no campo de busca, ela está declarando uma intenção de compra, e é importante observar isso. Além do que, o Mercado Livre hoje virou meio que um comparador de preço, se a gente pegar isso. Então, a gente consegue umas métricas bastante interessantes para poder ajudar o vendedor a alavancar as vendas, e a gente também consegue algumas estatísticas boas de preço, de número de venda, page view, é uma ferramenta que ajuda bastante o lojista. E nós temos uma ferramenta terceira que se chama MeliCash, que é uma ferramenta de conciliação financeira. A gente entende hoje que, para o Mercado Livre, às vezes é um pouco complicado você entender a sua fatura. Embora o Mercado Pago entregue todos os dados, às vezes você tem dificuldade para poder alinhar eles. Quando a gente fala de grandes empresas, eu não vou citar, mas são clientes da 00K no site, vocês podem ver. Grandes empresas que têm uma dificuldade, porque a questão de você poder alinhar o dinheiro que está em disputa para um sistema ERP, ninguém entende. O ERP ou é dinheiro dentro ou é dinheiro fora. Então a gente consegue fazer essa conciliação financeira de uma maneira bem prática. E como novidade, a gente está desenvolvendo a nossa versão 3.0, a 00K já está há mais de oito anos no mercado, a gente foi a primeira plataforma a estabelecer 100% das integrações com o Mercado Livre, e depois fomos integrando com os outros que foram decididos transformar em Marketplace. Então é uma ferramenta que hoje já tem bastante maturidade no mercado, nós atendemos marcas bem representativas, mas a gente está evoluindo para uma versão 3.0, a gente está com uma equipe muito empenhada e se divertindo, desenvolvendo um software bacana que a gente pretende lançar no Mercado Livre Experience. Antes a gente vai liberar para uns caras igual a Lê, que é o nosso beta tester, que se der problema ele já vai dando os feedbacks que a gente precisa para poder aparar as arestas afinando o software. E é isso, hoje a gente é uma ferramenta que está em constante evolução, principalmente o 00K Core, quem trabalha com Marketplace sabe que todo dia um programador do Marketplace levanta com uma ideia, muda alguma coisa, a gente tem que refazer boa parte do sistema, então é uma ferramenta que está em constante evolução, e a gente está indo para uma versão 3.0, que eu acho que é a versão mais madura da ferramenta que a gente já teve até agora. Eu estou bem ansioso com isso. Também estou, viu? Também estou. Pessoal, então esse foi o André, simul da 00K. Muito obrigado. Obrigado você, Lê. Obrigado pessoal, boas vendas para vocês e sucesso. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.